Oi gente, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui mais uma vez trazendo essas reflexões das sacadas quânticas e torcendo para que você possa estar no caminho do aprimoramento pessoal e testando esses conhecimentos na sua vida diária. Mas vamos lá para a sacada de hoje. É o seguinte, o maior investimento que você pode fazer na vida é em você mesmo. Então, ame-se muito, cuide-se muito, alegre-se muito, prospere-se muito, autoempreenda-se. Olha, essa coisa da cultura termina nos influenciando a olhar muito para fora. Então, a gente vive numa cultura onde a gente está olhando muito para fora de nós mesmos. E todo esse trabalho que a gente vem fazendo, ele está voltado em que você coloque você em primeiro plano. Ou seja, você é a maior, a pessoa mais importante do mundo. É muito comum, às vezes eu pergunto para algumas pessoas, já fiz essa pergunta, qual é a pessoa mais importante do mundo para você? E a pessoa fala sempre de uma outra pessoa, se está alguém da família ou sei lá quem. Ou seja, ela não se coloca em primeiro plano. Então, na verdade, é isso que eu quero trazer aqui. Coloque-se em primeiro plano. Você é a pessoa mais importante. Você deve ser a pessoa mais importante do mundo para você mesmo. Porque a partir do momento que nós nos colocamos em primeiro plano, nós vamos buscar o aperfeiçoamento. Nós vamos procurar se cuidar mais, se amar mais. Ou seja, autoempreender-se é investir mais em nós mesmos. Porque se você quer fazer a diferença no mundo, se você quer ajudar o mundo, se você quer ajudar a sua família, se você quer ajudar seus amigos, se você quer deixar um legado para a humanidade, e você tem que partir de você. Ou seja, quanto mais você se transforma em uma pessoa melhor, quanto mais você se aprimora, tem uma vida mais saudável, quanto mais você faz da sua vida um exemplo para que as pessoas possam seguir, isso significa que você está criando as melhores condições externas para você, a partir de já ter criado as melhores condições internas. Então veja o quanto você investe em você, o quanto você se cuida, qual o nível de cuidado que você tem com você mesmo, ou seja, qual o nível de empreendimento que você faz em você mesmo. Procure ver isso aí. E se há algum desequilíbrio, foque-se, valorize-se e procure investir cada dia mais em você, porque esse é o caminho da transformação, é o caminho da superação e o caminho da evolução. Se você gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo. E se está interessado, interessado em aperfeiçoamento pessoal, em trilhar um caminho evolutivo, nós estamos lançando a nossa próxima turma do nosso curso online de um salto quântico e você é nosso convidado, nossa convidada em fevereiro de 2017 e em breve a gente está divulgando informações mais detalhadas sobre o curso. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Até lá. Tchau, tchau.